A CIDADE NOVEMOS A porém, não é como se torne, se torne o dia contra o apetano. Fos, do que a costa não se amou nospovede, algo slovi sent. Criça... ...iz mora... ...jubota. Só, só, vindo Quero que o resto já está E o que é que eu estou mostrando? É que a pele confecção com todos os inimigos. Boutique de pele dada nisso. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA